Oi, crianças! Hoje, na nossa atividade de matemática, nós vamos estudar o ranking das queimadas por estado brasileiro no ano de 2019. Como vocês podem observar, eu tenho um gráfico que vai trazer mais detalhes para nós sobre isso. Mas antes, eu gostaria de explicar para vocês a diferença entre queimadas e incêndios. As queimadas são incêndios autorizados que seguem regras, ou seja, têm controle. Já os incêndios são quando o fogo fica sem controle. Não temos o controle. Nessa época do ano, é muito comum nós ligarmos a TV e ver reportagens falando sobre as queimadas no mundo inteiro, não é verdade? Em 2019, o Maranhão acumulou um total de 6.407 focos de incêndio até o último dia 2 de setembro. Até então, o estado ocupava o sexto lugar no ranking nacional, ficando atrás somente do Mato Grosso, que vem em primeiro lugar, com 17.201 focos, pessoal. Muita coisa. Em segundo lugar, vem o Pará, com 12.873. Terceiro lugar, o Amazonas, com 8.707, caiu um pouquinho aí. Quarto lugar, o Tocantins, com 7.371. E em quinto lugar, Rondônia, com 6.947. Ou seja, esses são os seis estados mais prejudicados com os incêndios no ano de 2019. E aí, vocês podem perguntar, professora, e aqui não tem atividade? Tem sim. Mais uma vez, nós vamos desenvolver atividade interdisciplinar. Lá, em geografia, vai estar a atividade que vocês vão estar respondendo com base nesses dados que vocês acabaram de estudar. Vamos pra lá? Beijo! Beijo! Beijo!